No tag de volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo. Gurizada, vamos falar agora sobre um posicionamento, uma fala do Roger ontem, após o jogo do Grêmio, que ele se exaltou no final do jogo e ele explicou o motivo. Algo que aconteceu gravíssimo, que ele já falou que em 30 anos de carreira, ele nunca passou por uma situação como ontem lá no Paraná, contra o Operário. Mas, Gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que querem acompanhar os jogos do Grêmio e os jogos de qualquer campeonato de futebol do mundo. E não só isso, acompanhar, vocês assistindo, todos eles, qualquer jogo. Também tem outros meios aí pra vocês verem, filmes, séries, tudo, tudo, tudo liberadaço. Liberadaço, mano, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o WhatsApp pra vocês entrarem em contato com o cara que fornece pra vocês o serviço onde vocês vão conseguir assistir tudo isso, liberadaço, por um valorzinho bem baixo. Se vocês falarem lá no WhatsApp, que vieram pelo NoTag, vocês vão receber mais um desconto ainda. Então, vocês vão pagar bem pouquinho pra assistir tudo isso, seja no celular, no notebook, computador. No videogame, na sua TV smart, cara, é sensacional. Então, vai lá e entre em contato com ele, que é o pessoal aí da Kong IPTV, beleza? Vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos ver o que o Roger falou sobre esse acontecido no final do jogo de ontem, que foi uma parada bem séria que aconteceu. Bora! A entrada do Elias, né? Mais uma vez entrando e dando conta do recado, hoje com gol. Me permita fazer uma parte sobre um episódio que aconteceu no jogo. Eu tenho 30 anos de futebol, adaptado a esse ambiente, muitas vezes hostil, que a gente encontra jogando como visitante. Mas é a primeira vez que eu vejo em coro a minha família ser xingada. Minha esposa ser xingada. Admissível, cara. Esse episódio lamentável que eu reagi com xingamentos no final do jogo pra torcida, ele é justificado por isso. Não me orgulho do que eu faço, porém... O supergremio está demais. Em 30 anos, de ser adaptado a esse meio, acostumado nunca, não vou me acostumar nunca às deseleganças, mesmo que seja do esporte, porém, preciso fazer esse registro. Hoje eu me senti extremamente ofendido aqui em Ponta Grossa. Desculpa, a tua família estava aqui, Roger? Não, ela não estava. Ela não estava em coro, gritaram o nome da minha esposa e o nome das minhas filhas com adjetivos pejorativos. Pois é, né? Isso aí é um caso que é de se lamentar mesmo, Roger. Cara, inadmissível, cara. Aconteceu uma parada dessa, mano. Cara, é aquilo que eu estou falando, mano. O futebol está se perdendo, cara. Tipo assim, o pessoal está se passando. O pessoal está achando que é terra sem lei. Está achando que, sabe... Mano... O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? Falaram... Mano, chegaram a falar o nome da esposa e da filha do Roger para ofender, para... Para ofender gratuitamente assim, velho. Mano... É absurdo o que está acontecendo. E sabe por que acontece também? Porque não... Não punem ninguém, não acontece nada além disso. E aí o cara vai trabalhar, é um profissional. O cara não ofendeu ninguém. Foi fazer o seu trabalho. E aí os caras vão lá e xingam a família dele que não tem nada, nada a ver com isso. Inadmissível o que aconteceu ontem no final do jogo aí de Grêmio e Operário. Gurizada, quero lembrar vocês, mais uma vez, entra em contato lá com o pessoal da CongPTV para vocês terem aí o melhor serviço aí de canais para vocês assistirem de boa aça, mano. Tranquilo? Vai lá e fala que foi indicado pelo Noteg que você vai ter grandiosos descontos. Grande abraço, gurizada. Até o próximo vídeo, até o próximo live. E lembrando que eu estou ao vivo hoje na Booyah. Booyah.live.noteg Vem com nós aí para a gente fazer mais reacts, jogar um PES, um FIFA, Fortnite e muito mais. Grande abraço, em breve mais vídeos aí. Tamo junto, valeu. Fui! E aí